Sabe aquela dorzinha de cabeça que fica te incomodando durante o seu dia todo de trabalho? Pois é, no Dica em Gotas de hoje eu vou te falar como você pode reduzir essas dores de cabeça com o óleo de hortelã-pimenta. Ele é um potente indutor do relaxamento muscular e também da melhora da nossa circulação sanguínea. Isso faz com que ele seja efetivo para reduzir as dores de cabeça, principalmente as tensionais. E como você vai usar? Você pode pingar uma gota desse óleo nos seus dedos e pode fazer o formato de concha para você inalar. Você pode usar também massageando aqui nas suas têmporas com as pontas dos dedos.